Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registre a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Obrigado. Ok, registradas as presenças. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência também informa o recebimento das seguintes correspondências. Carta do senhor Gilvan Leite da Silva, recluso na unidade prisional, o inspetor José Martino Drummond, em Ribeirão das Neves, solicitando intervenção da Comissão de Direitos Humanos e encaminhamento de um profissional da Defensoria Pública. Os e-mails da senhora Jaqueline Anastácia Lages, presidente da Associação dos Familiares e Amigos do Recluso, agradecendo pela participação em evento desta comissão e colocando à disposição para o que se fizer necessário. Do senhor João Agostinho de Souza, solicitando providências pelo constrangimento sofrido em virtude da manifestação do senhor Leandro Cândido, presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa, em redes sociais. Do senhor Geraldo Alves da Costa, tecendo considerações sobre a situação do seu filho Douglas Alves Ferreira, preso no Nelson Gria e solicitando intervenção desta comissão. Do senhor José Maria Lopes da Silva, solicitando apoio desta comissão para que seja dada pelo atual presidente do TJMG uma solução passiva para o caso de perseguição funcional em que culminou sua demissão injustamente. Ofícios do desembargador José Geraldo Saldanha da Fosseca, corregidor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.222, em que requer que seja encaminhada a corregidoria-geral do Estado, pedido de providências acompanhadas de notas taquigráficas da sétima reunião ordinária, realizada em 20 de junho de 2018, para apurar a eventual atuação irregular por parte de agentes socioeducativos ou outros agentes públicos em relação ao homicídio do adolescente Vitor Carvalho de Souza, cometido na carceragem da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e aos Adolescentes em Contagem, em julho de 2017. Do senhor José Henrique Medeiros Piro, chefe do gabinete do Ministério de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 11.661, de 2018, em que requer que seja encaminhada ao Ministério de Desenvolvimento Social e ao Conselho Nacional de Assistência Social pedido de providências com vista à alteração do critério de implantação do centro de referência especializado para população em situação de rua, utilizando como referência a demanda e não apenas o porte do município. Da senhora Adriana Augusta de Moura Souza, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais, terceira região, prestando informações relativas ao requerimento 11.690, em que requer pedido de providências com vista à apuração dos motivos pelos quais não foram repassadas as duas parcelas pendentes de 2017 e todas as de 2018 do Fundo Nacional de Assistência Social para o albergue Santo Antônio do município de São João del Rey. Da senhora Andressa de Oliveira Lanchotti, promotora de justiça do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Justiça e Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.971, em que requer que sejam averiguadas as denúncias encaminhadas pela Associação dos Moradores da Comunidade Quilombola de Filipe, comunidade tradicional que vive há mais de 100 anos em terreno localizado no município de Bom Jesus do Amparo, acerca do uso indevido de uma nascente local por um fazendeiro da região. Do senhor Guilherme de Souza Barcelos, diretor do acompanhamento legislativo, em exercício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento da comissão de nº 12.849, em requer que sejam encaminhadas ao prefeito de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 12ª reunião ordinária, que teve por finalidade debater a regulamentação das atividades econômicas desenvolvidas em logradores públicos previstas no Código de Posturas do município de Belo Horizonte, que pode ferir a dignidade dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade para conhecimento. Da senhora Jaqueline Anastácia Laje, presidente da Associação dos Familiares e Amigos do Recluso, prestando informações relativas ao requerimento da comissão de nº 12.948, que as notas taquigráficas da 22ª reunião extraordinária, que teve por finalidade debater os resultados do Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Tortura. Do senhor Gilberto Osório Rezende, promotor de justiça, informando que a representação encaminhada a este órgão foi registrada com a determinação de instalação de notícia de fato que recebeu do número MPM 0223-19001-22. Da senhora juíza Érica Climene Xavier Duarte, solicitando cópia de toda a documentação pertinente, apuração dos fatos narrados pelo inquérito policial nº 0194-10-006-233. Passamos à terceira fase da ordem do dia, em que compreende o recebimento e a discussão e votação das proposições da comissão. Sob a mesa recebemos o requerimento dos deputados e deputadas. Por ordem de chegada, vamos passar um por um dos requerimentos que chegaram. O requerimento da deputada Andréia de Jesus, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 103, terceiro, A, do Regimento Interno, que seja encaminhada à presidência da mesa de Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providências para que a TV Assembleia faça a cobertura do evento denominado Banquetasso, que ocorrerá em todo o Brasil na data de hoje, dia 27, em defesa da alimentação saudável e contra a extinção do Conselho Nacional. E em Belo Horizonte, embaixo do viadu de Santa Tereza, das 12h às 16h, sala das comissões, 27 de fevereiro de 2019. Ok. Deputado Andréia Quintão, repasso para você encaminhar o requerimento à votação. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo à presidência a deputada Leninha. Eu estou acompanhando a educação, a gente está pegando, a gente tem uma ideia, acho que é tranquilo. É só assim, não sei o que é isso, só que é isso. É como a gente vai ter a viagem. Não, mas eu estou com a minha entidade, eu estou com a minha entidade, eu estou com a sua demuneração. Aqui, você quer registrar a presença aí? Não, eu sei, eu estou com a minha entidade. Não, eu estou com a minha entidade. Não, eu estou com a minha entidade. Nós vamos revisorar, viu, Bruno? Vamos tentar ver se a gente encaminha. Troca aí. Outro dia, outro hora. Olha, eu tenho na terça de manhã, 10 horas, CCJ. Não, na quinta, 10h40, será? Uai, por mim, tudo bem. Eu sou o menino de interior, mas tem plenário também. Tá bom. Acho que ainda não dá pra mim, não. Ok, registrada a presença, dando encaminhamento aos requerimentos, o requerimento da Comissão 283-2019, da deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada, também o deputado Cleitinho Azevedo, que subscreve também esse requerimento. A deputada e o deputado que este subscreve requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Congonhas e região, bem como as arreiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nos municípios. Sala de comissões, 20 de fevereiro de 2019. Podemos passar todos ou seguimos? Ok. Conhecer, presidente. Pode falar. O sistema da mineração? Isso. Eu gostaria de fazer encaminhamento. Eu vou votar favorável e creio que nós precisamos fazer mais do que estamos fazendo nessa casa para combater a tragédia que ocorreu em Brumadinho, assim como a tragédia que ocorreu em Mariana. Eu penso que nós precisamos, urgentemente, fazer a CPI para que a gente possa cumprir a nossa função de realizar o inquérito para averiguar quem são os culpados por essa tragédia. Ontem eu estive na audiência pública da Comissão de Segurança Pública e eu ouvi uma representante do Ministério Público, a doutora Marta, dizendo que a Vale, ela calculou o custo das tragédias, caso ocorresse uma tragédia, qual seria o custo, calculando, inclusive, as indenizações por morte e que, depois, ela decidiu que seria menos lucrativo para as operações. Então, vale a pena continuar operando sob o risco de matar essas pessoas. Isso aí é homicídio. Isso aí caracteriza homicídio doloso, porque é dolo eventual. Você assume o risco de matar. E nós, aqui nessa casa, aprovamos o projeto das barragens. Eu não estava presente porque estava na cidade administrativa negociando com o governador uma melhoria no 13º dos servidores da segurança pública, mas parabenizo a casa, inclusive as deputadas, pelo voto e pela aprovação, mas creio que a gente precisa, sim, fazer uma CPI, independente de ter CPI em Brasília ou não ter CPI em Brasília, nós precisamos cumprir o nosso papel de investigação para apontar os culpados, porque, a partir do momento que a gente recebe a informação de que foi valorada a vida humana e que é mais barato correr o risco de tragédia, vamos ver se fica mais barato também ir para a cadeia. Aí eu acho que os próximos vão pensar duas ou três vezes antes de deixar uma barragem que corre risco de cair e continuar operando. Obrigada ao deputado Bruno Engler. Vamos colocar em votação o requerimento. Os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Segundo requerimento. Requerimento de comissão 286-2019, subscrito pela deputada Beatriz Serqueira. Excelente senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada que a gente subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades da mineradora Anglo-América nos municípios de Conceição do Mato Dentro e de Alvorada de Minas, bem como as reiteradas violações de direitos humanos atingidas pela mineração nesses municípios. Sala de comissões, 20 de fevereiro de 2019. Indagam os deputados e deputadas. Se há alguma questão. As deputadas e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da comissão 287-2019, também subscrito pela Beatriz Serqueira. Excelente senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada que subscreve e requer de vossa senhoria nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação dos moradores de São Sebastião de Águas Claras, distrito conhecido como Macacos, no município de Nova Lima, tendo em vista o alerta da instabilidade da barragem B3 e B4, da Minamara Azul, da Mineradora Vale. Sala das comissões, 20 de fevereiro de 2019. Em votação, deputado e deputada que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da comissão 291-2019, do deputado Cristiano Silveira. O senetista senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve e requer de vossa senhoria nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o método APAC, enquanto alternativa para a superlotação do sistema penitenciário convencional. Sala das comissões, 20 de fevereiro de 2019. Olha, em relação ao método APAC, ele apresenta bons resultados, mas não é resposta para a superlotação dos presídios. Vou encaminhar a favorável, por não se trata de uma mudança, mas um pedido de audiência pública, acho que toda discussão é válida. Mas eu acho, inclusive, que a gente tem que construir mais presídio, porque os crimes não são elucidados no Brasil, as pessoas não são presas, e o método APAC funciona, sim, para criminosos de menor potencial ofensivo que podem ir para esse tipo de regime. Agora, a gente não vai colocar homicida, traficante, estuprador em método APAC, onde ele pode simplesmente caminhar e ir embora. Então, o método válido é, mas não é solução para a superlotação dos presídios de maneira nenhuma. Mas vou votar porque a audiência pública é para discutir, então, vamos discutir. Obrigada, deputado Bruno. Apesar de termos, eu creio que a devolutiva da segurança pública não pode se reduzir em presídios, em viaturas, acho que nós temos que ampliar o debate para o desenvolvimento social, para outros programas que possam evitar com que a gente não precise, no Brasil, construir tanto presídio. Estou entendendo que nós temos uma situação carcerária de encarceramento no país bastante expressiva, do ponto de vista da superlotação. O trabalho que a APAC faz, eu acho que é uma das medidas, não soluciona tudo, assim como eu acho que também presídio não é a solução para tudo. Acho que a gente pode ampliar o debate na comissão, entendendo que a gente precisa pensar outras devolutivas da violência, da insegurança que a gente está passando. Mas eu coloco em votação o requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento da comissão 382-2019, excelentíssimo, quem subscreve é a Beatriz Serqueira. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, a deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o fechamento de localidades e agências utilizadas pelos eletricitários da CEMIG como posto de trabalho, quando são deslocados para realizar reparos e manutenção em rede elétrica nos municípios do interior do Estado. Essa iniciativa, além de precarizar as condições do trabalho desses profissionais, causam prejuízos para todos os setores da sociedade, tendo em vista que o acesso à energia elétrica é um direito social fundamental. Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2019. Podemos, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da comissão 390-2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos, o deputado que subscreve, aqui é o Cristiano Silveira, o deputado que este subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência pública para debater a inclusão de pessoas com síndrome de Down como uma forma de promoção à defesa da dignidade humana no âmbito das mobilizações para o dia 21 de março. Sala de Comissões, 26 de fevereiro de 2016. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do conselho. Eu passo para a vice-presidência Andréia, o requerimento do conselho, que é da minha autoria. Excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos, a deputada que subscreve, vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o direito humano à alimentação adequada, assim como a estrutura e competência de vinculação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutrição Sustentável da Câmara Governamental Intersetorial da Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais, a execução e o controle de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional sustentável de Minas Gerais. As propostas contidas na reforma administrativa foi enviada à Assembleia Legislativa pelo governo Romeu... A presidência informa que, além deste... Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Junto com esse requerimento, chegou mais dois requerimentos aqui na comissão, que diz o seguinte, é da deputada Andréia, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, que do regimento interno, que seja realizada audiência pública para o direito humano à alimentação, bem como a execução do controle social das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional sustentável de Minas Gerais. O outro requerimento também é sobre o mesmo assunto, por isso que nós estamos propondo anexar os três requerimentos, que a deputada Beatriz Serqueira encaminha esse requerimento na comissão, comissão 381. Excelentíssimo, seu presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que este subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater os impactos e prejuízos para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável para os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira, tendo em vista a instituição do Conselho Nacional por meio de medida provisória 870-2019 do governo federal. Sala de Comissões, 26 de fevereiro. Em votação, os dois requerimentos que foram anexados ao requerimento apresentado na primeira pela deputada Andréia. Presidente, sem querer entrar no tema, que eu acho que pode ser discutido, apesar de que não acho que é o Conselho que está garantido a segurança alimentar, até porque, enfim. A gente não tinha combinado, por assim dizer, que os requerimentos iam ser apresentados 48 horas antes que os requerimentos apresentados durante a comissão seriam votados na reunião subsequente? Ok. Este é o encaminhamento. Ontem a gente tinha esse do Conselho, do Conselho de Segurança Alimentar, e, antes de fazer o encerramento da nossa reunião de hoje, eu já coloquei, conforme a decisão dos membros, como é que nós vamos proceder com requerimentos que cheguem, como o regimento interno permite que chegue requerimento na hora da reunião, o que nós combinamos na comissão é que os requerimentos que têm urgência em função de prazos, a gente aprova na reunião. Aqueles que podem aguardar a reunião subsequente, resseguindo, a gente coloca em votação. Entendi. Já está colocado aqui. Já está colocado? Esse, você pode não ter lembrado, deputado, mas a gente colocou esse do Conselho. Não, então, eu devo ter confundido. Porque o banquetaço, inclusive, é hoje. A senhora disse que foi apresentado agora, por isso que eu... Não, eu estou falando que a gente está juntando os três. Ontem tinha, do Conselho, eu não tinha... Tem um dia a minha autoria, depois teve a deputada Andréia e a Beatriz. O que a gente trouxe é um assunto só, os requerimentos de respeito ao mesmo assunto, e a gente está juntando. Ah, é a junção dos requerimentos. Isso. Do solo dela. Entendi. Ok, obrigada, deputado Bruno. Então, vamos pôr em votação. Deputados e deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como estão. Obrigada. Aprovado. O deputado Bruno lembrou bem, nós fizemos uma reunião ontem com a comissão, no sentido de... A gente discutiu ontem que nós vamos orientar os deputados e deputadas dessa casa que forem apresentar requerimento, que apresentem até um dia antes da reunião, para que toda a comissão tenha conhecimento do requerimento. Aqueles requerimentos que têm urgência em função dos prazos, para que eles têm que ser votados antes da reunião seguinte, a gente aprova na reunião. Aqueles requerimentos cujo prazo pode se aguardar a reunião seguinte, nós estamos optando para aguardar para a reunião seguinte. Esse foi um acordo feito ontem na comissão e que nós estamos adotando como dinâmica de funcionamento dessa comissão. Tem mais alguma questão, Bruno Noembre? Não, eu... Deputada Andréia. Na verdade, eu tenho uma questão para tratar que envolve direitos humanos, mas é o que está sendo tratado na comissão de educação. Tenho aguardado pacientemente para ver se a presidente vai me dar a palavra, mas, caso ela não dê, eu vou abordar o assunto em plenário. Inclusive, é do meu interesse que a gente encerre aqui, para que eu possa voltar lá. Ok, obrigada, deputado. A gente havia, como não havia coro na fase inicial, nós havíamos convocado uma reunião extraordinária para amanhã, às 10h45. Como a gente teve coro para essa reunião, nós estamos suspendendo a reunião, desconvocando a reunião da reunião extraordinária de amanhã da Comissão de Direitos Humanos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público aqui presente nesta primeira reunião ordinária da comissão. convocamos os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Obrigada a todos e todas. Obrigada. 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 Obrigada.